Agradeço ao pessoal essa minha homenagem e quase que ele não lava o microfone, né? Ele é feito político, quando pega o microfone, não lava não. Agora vamos ser mais laicos da brincadeira, vamos falar sério. Foi fácil, não foi fácil, foi uma brincadeira que eu comecei na sua batalha do Dzinho, que era Heleno da Jaca, conhecia, vivia lá também. A gente começou com essa brincadeira, o Sábado José Pereira, e mais nada, não, antes do meu filho nasceu, e surgiu o filme dele até e eu pudei a brincadeira na rua. E saiu, e deu certo, graças a Deus deu certo, porque o Carnaval de Vitória, o Carnaval de Vitória sempre foi girafa, cibola quente, camelo e leão. Era girafa, cibola quente, de ontem do dia, camelo e leão de noite. Sábado José Pereira não tinha nada, era um comércio aberto, sem movimento. E quando tinha um galo na madurada, tinha o papagul, desculpa a presença de alguém aqui, que muita gente, a gente falou papagul, e não veio com atenção. Então, papagul, papagul, sei lá. E, mas não é, o problema é o seguinte, eu achei que podia preencher o Sábado. Aí eu saía do beco do desvio, lá, o túnel, que eu gostaria de receber algum político aqui, e não teve contato, se não teve negócio, beco do desvio, que não cabe tão ativar o túnel. Descia até o piculante, a gente ficava brincando lá, e recolhia. Depois da gente, eu não deu vontade. Quando a gente voltava na cidade, era 12, era 3 dúzia de pessoas, mas da família, começa a ver, com 10 músicos, depois cresceu, e foi crescendo. E aí foi crescendo, aí veio, o Eterrão cresceu, cresceu, até o segundo chegou. E o Eterrão, hoje, chegou a um ponto que eu não ficar, assim, como é, não é sufocado, é, tem um grande, não dá muito, não, porque eu não fai. Mas é um ponto que hoje, esse ano, não é ser, resolver voltar. O Exalteste. O Exalteste, aí eu também, o Exalteste, desculpa aí, eu gostei que eu pude também, porque esse pico, vou passar pra ter que ir pra filha aí, meu filho, porque eu boto o próprio na rua, ele me toca o próprio. Tá entendendo? Então, o que é que acontece? Eu sou fã, eu sou louco, carnaval de rua. Como o Pedro Ferri, o Tota Boquinha, eu não tenho o Eterrão, enquanto eu sobreviver. Diga no Céu, coração. E ele sabe disso, deve fazer o meu, Felipe. Enquanto a gente desistir, o Eterrão vai colocar no chão. Não tem frio, não. Pode tocar. Vai! Vai! Obrigado, senhor, senhor, me importar. Parabéns, agradecer, parabéns a vocês. Obrigado, dessa vez, já que eu vou de lado, e vamos participar da Bolinha. Da linda lá, da Frenha, da Frenha, da Frenha, com o Ficu, o Atlântico do Brasil, Mania de Patroeiro, que é a principal, a maior participadora do Ficu. Ficu, Ficu, Ficu! Obrigado. Obrigado.